A água tomada de hora em hora possibilita que o corpo possa se recompor. Quantas doenças são agravadas pelo fato de o irmão ingerir líquido em quantidade excessiva de uma só vez. Após, muitas horas depois é que vai tomar o líquido novamente. O mesmo acontece com a alimentação. Sobrecarregando assim o estômago, fica um tempo muito grande sem se alimentar. A disciplina de tomar água hora a hora, de se alimentar no mínimo cinco vezes em poucas quantidades, faz total diferença ao corpo. O corpo debilitado por uma doença não tem a disposição de um corpo saudável. Não suporta sobrecargas. Cabe ao seu administrador que dê a ele condições, alimentando e nutrindo constantemente. Com isso, com esta disciplina, a cura é alcançada. Nós informamos a todos os procedimentos, esperando assim que, pelo conhecimento das instruções, estes possam ser aplicadas, pois somente após a aplicação destas informações, destes esclarecimentos, é que se alcança o propósito que se veio buscar. Contamos com a compreensão, colaboração e participação de todos, para que a cura, a cura seja alcançada. Contamos com a compreensão, colaboração e participação, colaboração e participação. Contamos com a compreensão, colaboração e participação, colaboração e participação.